Olá, eu sou Isaac Varzini, está entrando no ar aqui no Revolução Colonista, mais um vídeo da nossa série Glossário, onde toda semana a gente aborda um tema específico que vem seguindo a ordem do alfabeto, e hoje está na letra I, letra I de ideologia, lembrando que os temas abordados aqui nessa série não vem da minha própria cabeça, da minha própria elucubração criativa, mas sim são definidos lá no nosso grupo de WhatsApp fechado dos apoiadores desse canal, então você inclusive pode contribuir com as suas ideias, com as suas opiniões sobre os temas que devem ser debatidos aqui, sendo você também um apoiador financeiro, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, considere ser um apoiador desse canal, e se você também não puder apoiar dessa forma, você pode nos apoiar deixando aí um like, inscrevendo-se no canal, compartilhando esse conteúdo com seus amigos, deixando um comentário aí embaixo, toda ajuda é muito bem-vinda para que esse canal possa se manter acontecendo e mais pessoas possam ser atingidas pelo conteúdo gerado aqui. Então, sem mais enrolação, vamos logo ao vídeo de hoje com a letra I, não de Isaac, mas sim de ideologia. Poucos temas são tão importantes e ao mesmo tempo mágicos e misteriosos como a ideologia. Se para alguns a ideologia é simplesmente uma forma de tirar a legitimidade do argumento do outro, como que dizendo que as coisas que o outro fala, ele fala como resultado de vícios ideológicos, de pensamentos pré-inclusivos, recitando uma cartilha que ele não escreveu. Tem que acabar com a ideologia nas escolas, a ideologia no governo, essa gente cega. Enquanto eu não, eu penso livre de qualquer influência, eu sou completamente neutro, completamente original nas coisas que eu digo. Para outros, a ideologia lembra quase que uma manifestação espiritual das relações sociais, um fantasma que se apossa da sociedade, impedindo que ela possa realmente ver o mundo escondido por detrás das mentiras e ladainhas que te metem em goela abaixo dia e noite. Mas afinal, o que é a ideologia? Para que importa falar em ideologia no mundo de hoje em dia, onde cada pessoa pensa do seu próprio jeito, dentro do seu próprio multiverso de grupos do WhatsApp? Onde é que está a ideologia? Para onde é que eu preciso olhar para encontrar a ideologia? É importante a gente começar com você sabendo que Ideologia não é algo que você tem, mas é algo que tem você. O termo surgiu no começo do século XIX, com o filósofo francês Destout de Tracer, que tinha o sincero interesse de criar como uma ciência das ideias, a ideologia, que buscaria entender como se dá o pensamento, Por que as pessoas pensam as coisas que pensam? O que forma as ideias que o mundo tem sobre o próprio mundo? O termo aqui tinha um viés positivo, era algo bom, algo que ajudaria as pessoas a encontrar uma possível verdade. Quem inverteu o jogo e passou a tratar a ideologia como um termo pejorativo foi ninguém mais, ninguém menos que o grande, não no sentido de uma construção física e biológica, obviamente, porque apesar de ser chamado por Nietzsche de a síntese entre o não-homem e o super-homem, ele media apenas 1,68 de altura. Mas o grande estadista Napoleão Bonaparte, que via nas ideias de Detracie um tipo de contraponto, uma ameaça ao seu governo, e num discurso, diante do Conselho de Estado francês, ele mesmo diz que todas as desgraças que afligem a nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia. Essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre as suas bases a legislação dos povos, em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e às lições da história. Detracie e seus amigos ficam conhecidos, então, como os ideólogos, uma forma depreciativa de se referir a eles e uma forma também depreciativa de se referir ao termo ideologia, forma, aliás, mais similar a que, de modo geral, as pessoas pensam hoje sobre o significado da palavra, como algo mal, algo que se deve desconfiar. Quem vai dar um novo up ao uso da palavra, que vai oferecer a ela um novo significado, mais próximo, na verdade, ao significado de Bonaparte do que ao de Detracie, já que o que ele faz é uma crítica, é Marx, que ao lado de Engels vai falar muito sobre o assunto justamente num livro chamado A Ideologia Alemã, escrito entre 1845 e 1846. A Ideologia Alemã é, de certa forma, um acento de contas de Marx com o pensamento filosófico da sua época, especialmente de Hegel, Feuerbach e essa turma. Mas é também ali onde ele vai explicar o funcionamento da ideologia com bases materiais, a partir do seu materialismo histórico. A pergunta para Marx é como a forma que as pessoas pensam, como a consciência social de determinada época se relaciona com a sociedade onde ela está inserida. Marx vai partir do princípio que as ideias dominantes de uma determinada época são, na verdade, as ideias dominantes da classe dominante de uma determinada época. O povo pensa como quem manda no povo pensa. E essas ideias nada mais são que um reflexo ideal das relações que possibilitam aquela classe ser a dominante. Elas são as regras do jogo que fazem o de cima mandar e continuar mandando expressas não em máquinas ou em armas, mas sim em ideias, em uma visão de mundo. Uma determinada consciência expressa o mundo de determinada forma porque, na verdade, isso corresponde à realidade onde ela está inserida. E não ao contrário. Não é a consciência que faz o real. É o real que faz a consciência. E não é só isso. A ideologia é algo que expressa a realidade de um ser humano que está alienado de si. E como é que pensa um indivíduo que está alienado? Aliás, se você ainda não assistiu os vídeos dessa série aqui sobre alienação, fetichismo e hegemonia, faça isso logo que acabar. Esse que você está assistindo. Não dá para entender ideologia sem esses e não dá para entender esses sem ideologia. Fica a dica. Mas e como a ideologia funciona? A ideologia tem algumas características importantes de se entender para que se possa percebê-la. Uma delas é o que podemos chamar de ocultamento. A ideologia é uma forma de consciência que esconde, que camufla, que oculta, que impede de que as verdadeiras relações sociais, a verdadeira forma do mundo acontecer, seja percebida a olho nu. Um ótimo exemplo que o Slavoj Zizek adora usar, e que a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, é o filme They Live, ou Eles Vivem, de John Carpenter, de 1988. A grosso modo, nesse filme, um cara encontra um óculos que quando ele veste, ele consegue ver através das mensagens que costumam cruzar o seu dia. Por trás de altidó de propaganda, dos comerciais, das notícias, dos jornais, das capas de revistas, dos discursos políticos, ao vestir os óculos, ele consegue ver o que está por trás daquilo tudo, por trás da propaganda de um produto qualquer. Existem, na verdade, palavras de ordem, como obedeça, consuma, não reclame, se adapte, case e reproduza-se, não questione a autoridade. Os óculos permitem que ele possa ver as reais mensagens por trás do que nos parece tão casual em nosso dia a dia. Quando você assiste TV ou lê um jornal. e essa é uma poderosa figura de linguagem para esse processo de ocultamento da ideologia. Ainda mais se você considerar que no filme não são os óculos que mostram as mentiras, como se fosse algo de fora, como se algo vindo de fora pudesse enganar a nossa visão. Não, nossos olhos estão cegos naturalmente, sem as lentes, sem os óculos, sem nada. O normal é estar alienado. e o ato de se desprender da ocultação ideológica, esse sim é um ato ativo, é algo que você precisa de um esforço, de um movimento para que ele aconteça. É preciso vestir os óculos. É preciso tomar a pílula vermelha. A vermelha. Não esqueça. Outra característica da ideologia é a naturalização. Ou seja, a busca por mostrar que a forma como a gente vive, as relações sociais do jeito que elas são, elas são assim, na verdade, porque porque é assim. Porque só pode ser assim. Porque é como que natural. O capital é parte da natureza. A propriedade privada é da nossa natureza humana. A competição, a busca pelo lucro. E você sabe como é que é. Tudo que é natural é, na verdade, inevitável. Não tem muito o que fazer. Você não fica triste quando uma maçã cai do pé e se estrebucha no chão, toda molenga de podre. A família da maçã não vai chorar. Você não vai ficar abatido, não vai perder o seu sono porque uma maçã caiu do pé. As coisas são assim na natureza. Não dá pra evitar. Não dá pra ser de outro jeito. Não é exatamente uma explicação do mundo, mas sim uma desculpa, uma justificativa. A naturalização pra justificar algo que todo mundo, no fundo, sabe que é horrível. tem gente morrendo de fome e vivendo na rua, do lado de condomínios onde vivem bilionários que ganham o suficiente pra simplesmente acabar com a fome das suas cidades. Pois é, isso é foda. Mas vai fazer o que? É assim mesmo. É da nossa natureza. A gente não tem, infelizmente, como mudar o ser humano. A ideologia tem também uma certa universalização. A apresentação do que é particular como se fosse universal. O que é bom pra mim certamente é bom pra todo mundo. A tentativa de fazer com que os interesses de meia dúzia sejam, obviamente, os interesses de todo mundo. Não é de se estranhar que a história da burguesia é tratada como a história, o pensamento, a filosofia, a música clássica, que é a música clássica europeia, as belas artes europeias, o teatro clássico, os grandes clássicos da literatura europeia. E hoje não é diferente. Qual que é a língua universal? O cinema, as séries, a música, as premiações, o Oscar, que tem o prêmio pro melhor filme, o filme americano, do cinema de verdade, e pro melhor filme estrangeiro, de qualquer outro país eco da periferia. Existe a história e as outras. Histórias. Pura ideologia. Além, é claro, de uma necessidade de sobrevivência da ideologia, de tratar qualquer potencial risco, qualquer ideia que possa quebrar a sua lógica como um inimigo. Você não acha curioso que a direita tenha sempre essa conversa de demonizar os comunistas ou a esquerda de modo geral? Por que não tem esse empenho no embate contra o fascismo, o neonazismo, ditaduras, golpes? Ou ainda, por que você não vê o PSDB atacando o PMDB, o republicanos atacando o DEM? Porque, no fim das contas, todos eles falam a mesma coisa. Todos têm os mesmos interesses. Inimigo mesmo é aquele que fala o contrário. É aquele que abre a cortina. Mas e por quê? Pra quê? A ideologia tem por função no fim das contas simplesmente garantir e manter as relações de poder que estão na base de dominação de uma classe sobre a outra. A função da ideologia é manter o mundo como ele é. Manter a burguesia no topo. Tudo isso através de uma camada de realidade que chega a gente não necessariamente através da violência ou da imposição, mas principalmente através da cultura. Quando a gente liga a TV, nos programas, nos filmes, nas propagandas, na igreja, no rádio, no podcast, nas redes sociais, em todo o lugar, nos dizendo compensar pra que não haja nenhum tipo de mudança concreta nas relações sociais. Claro que às vezes a gente pode mudar uma coisinha aqui e outra ali, dá pra gente deixar o super-homem, quem sabe, ser bissexual numa historinha. Se alguém reclamar, a gente até usa isso pra faturar em cima. A gente demite o cara que reclamou e a nossa empresa ainda sai como como a boazinha, a respeitadora das escolhas pessoais de cada ser humano. A gente coloca um casal gay na propaganda, coloca negros, mulheres gordas, o empoderamento capitalista das minorias. e a gente assim vai pintando o clima pra que os dominados não fiquem insatisfeitos demais e sigam fazendo o que só lhes cabe fazer, que é sofrer a dominação da classe dominante. Essa é a visão clássica de Marx e Engels sobre o que é ideologia, conforme eles mesmo explicam em a ideologia alemã. O curioso é que esse livro, mesmo tendo sido escrito lá em 1845, ele não foi lançado na época. Ele foi lançado muito tempo depois, já em 1932, isso na União Soviética. E em inglês ele foi sair pela primeira vez só nos anos 60, ou seja, é um livro de ontem, uma novidade. O que nos faz perceber que grande parte dos grandes revolucionários e pensadores marxistas que a gente conhece como Lenin, Trotsky, Grant, Rosa Luxemburgo, todos esses falaram as coisas que falaram, escreveram as coisas que escreveram e fizeram as coisas que fizeram sem conhecer esse livro, sem saber exatamente o que Marx queria dizer quando ele se referia à ideologia. Isso inclusive explica porque muitos marxistas têm uma visão sobre ideologia diferente da do próprio Marx, se para alguns ideologia é simplesmente um conjunto de ideias que configura uma sociedade e que a ideologia burguesa devia ser substituída por uma ideologia do proletariado, para Marx isso não bate. Ideologia é algo que se observa como crítica. A gente não precisa substituir a ideologia burguesa por outra que mantenha ocultamentos e distorções da realidade. O contrário da ideologia burguesa para Marx não é exatamente a ideologia do proletariado. faria mais sentido pensar no seu oposto como algo como a consciência de classes. A percepção do mundo e a construção de uma consciência social baseada na materialidade, na história, no equilíbrio da sociedade e livre das amarras da ideologia que hoje mais do que nunca pintam a sociedade para nos fazer ainda acreditar que o mundo é assim mesmo. Inexoravelmente assim. um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Apoia-se 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 Legenda Adriana Zanotto